Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pulseira de berloques, que é essa daqui, ó, daquele estilo Vivara, Pandora, mas a minha da Sofiel. Pra quem me acompanha há um tempo aqui no canal, já sabe que no ano passado eu recebi deles, da Sofiel, uma outra pulseira de berloque como essa, né? Veio um pouco menos de berloque porque eu peguei uma corrente também na época. Então, se você não viu ainda essa primeira pulseira, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês. e eles entrarem em contato comigo novamente pra eu pegar uma outra pulseira. E, gente, eu tô muito apaixonada, assim. A Sofiel já tinha uma qualidade ótima, excelente, mas eu achei que eles melhoraram muito a qualidade, assim. Já tinha muita qualidade, mas tá muito bonito. Os berloques são muito, muito bonitos mesmo. Então, eu quero mostrar todos bem de pertinho pra vocês, tá? E contar também porque que eu escolhi esses berloques. Lembrando que a Sofiel é uma empresa americana e os berloques são produzidos na China, tá? Embora eles sejam da China, eles são todos de prata, 925, todos com certificado, né? Tudo muito bonitinho, muito bem feito. Gente, vocês vão ver de pertinho, então. Então, antes da gente começar esse vídeo, já deixa o joinha pra mim, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhuma novidade. E tem sorteio chegando aí, é um sorteio babado só de produtos importados, tá? Então, já se inscreve, já chama as amigas aí pra vocês poderem participar do sorteio, tá bom? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é da embalagem da caixa em si da Sofiel, tá? Ela vem, a encomenda, né? Vem naquela caixinha de papelão normal. A Sofiel mudou um pouco também a logo, tá? É uma logo um pouquinho diferente da primeira logo, mas enfim... Dentro dessa caixa, gente, vem várias coisinhas, tá? Por exemplo, vem esse saquinho aqui, ó, pra poder proteger a sua joia, né? Lembrando também que eu não fui taxada, tá? Veio da China, mas eu não fui taxada. Vem também, gente, esse saquinho aqui, ó, pra você poder guardar a sua pulseira depois, né? Pra você não misturar ela com outras bijuterias e acabar sujando, hein? Vem também, gente, uma sacolinha muito fofa. Olha que linda! Então, se você quer comprar uma Sofiel pra presentear alguém, você também pode colocar nessa sacolinha muito fofa. Eu amei essa sacolinha. Veio também uma flanelinha pra você limpar as suas joias, né? As suas pratas. Lembrando que é tudo de prata, não? 625. Vem o certificado de garantia, como eu falei pra vocês. Fez o certificado de autenticidade, na verdade, né? Que é de prata mesmo, né? De garantia de autenticidade da peça que você escolheu, né? E vem, gente, essa caixinha mega fofa pra você guardar a sua pulseira. A caixinha também melhorou assim, ó, 100%, tá? E aqui dentro, ela é redondinha pra sua pulseira caber exatamente aqui. Então, eu achei, assim, ó, um mimo mesmo muito legal. Essa parte, assim, já me conquistou, tá? A minha pulseira, então, ela é daquelas de prata, né? Com os berloques. Dessa vez, eu escolhi 8 berloques, gente. Bastante, né? Eu escolhi 8 berloques. E eu tô super feliz, assim. Achei um mais lindo que o outro. E eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês agora. Começando pelo primeiro, que é a árvore da vida. Que eu escolhi, gente. Eu achei muito lindo esse berloque, né? Árvore da vida aí representa várias coisas, né? Então, assim, é um berloque muito, muito fofo. E todos eles têm um preço muito legal, gente. Lá no site da Sofio, assim, ó. Varia de 80 a 120 reais. Considerando que aqui no Brasil Vivar, a Pandora é super mais caro cada berloque, né? E esses daqui não ficam nem um pouco atrás, gente. São muito bem acabados mesmo. Vocês estão vendo aí. Essa árvore da vida, ela é toda trabalhada em pedrinhas, assim, sabe? Pedrinhas de Svarovski. Então, assim, super linda, tá? O segundo berloque eu também amei. Amei, amei, amei. Tô super apaixonada. Que é aquela mãozinha fazendo assim, ó. Fazendo o coraçãozinho. E é uma mãozinha também muito bem feita, assim. Os dedinhos, sabe? Todos os detalhes mesmo do berloque são muito bem feitos. Então, também amei essa mãozinha. Eu vou deixar os links de todos os berloques que eu escolhi aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem comprar igual o meu, enfim, né? E lembrando que tem cupom de desconto também, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Esse cupom, ele é válido até dia 30 de setembro, tá? Então, se você quiser comprar sua pulseira até dia 30 de setembro, tem 10% de desconto lá no Sofio. Então, eu achei o máximo isso aí também. Porque vale muito, muito a pena, tá? O terceiro berloque eu também tô super apaixonada, gente. Que é esse copinho do Starbucks. Quem me conhece sabe que eu amo Starbucks. Principalmente o próprio tino de brigadeiro. Então, quando eu vi esse berloque lá, eu achei ele lindo, 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 lindo. Tinha que comprar pra ter na minha pulseira. Porque realmente eu amo Starbucks. E tomo bastante café até também, né? Gosto bastante de café no geral, assim. Então, aqui tá escrito Love Coffee, né? Mas o copinho, ele é muito parecido com aquele copinho da Starbucks. Então, foi por isso que eu peguei ele. E eu simplesmente amei. O próximo berloque, gente, ele é do meu signo. Eu sou virginiana, né? Então, o berloque é do símbolo do meu signo. E eu achei muito lindo. Ele também é cravejado de pedrinhas aí em volta, né? E ele é verdinho, assim, dá uma corzinha aí pra pulseira. Eu achei ele também lindo demais, demais mesmo. O próximo, gente, assim, é o forte de vendas da Sophie. É o diferencial da Sophie. Que é o berloque de foto, né? A Sophie, ela é muito conhecida por ter esses berloques de foto. E é muito fácil, gente, assim, você fazer esse berloque. Você entra lá no site, né? Pega lá o berloque. Coloca a sua foto, né? Então, você consegue ali ajeitar a sua foto do jeito que você quer que apareça na pulseira. E o pessoal da Sophie vai fazer pra você um berloque igual a esse meu aqui. Com a sua foto, é claro, né? Então, eu coloquei aqui a minha foto e a do Rafa. Eu achei que ficou lindo. A foto fica muito bem impressa, assim, sabe? Super perfeito mesmo. Fora que, do lado de trás, o berloque, ele também é todo cravejado de Swarovski. Então, é super lindo também, né, gente? Esse aqui, assim, ó. É um amor. Eu amo esses de foto, assim. Eu acho que fica super lindo. Até se você quer dar pra alguém, homenagear alguém aí. Fica muito show. Na outra pulseira, eu também peguei berloque de foto. Eu simplesmente amo. O próximo berloque, gente, na verdade, ele não tem muito significado, assim. Porque ele veio de brinde lá, né? Quando eu fui fazer a compra, o pedido na Sophie, que é esse ursinho de bebê aqui com o coraçãozinho escrito Love. Mas eu achei ele também super bonitinho. Super bem acabado, assim, né? E é legal também que a Sophie sempre tem umas promoções de berloque. Então, você vai ficando de olho lá. Dependendo do valor que você pegar, você até ganha alguns berloques. Então, assim, sempre tem umas promoções bem, bem legais, tá? O próximo berloque, gente, ele é todo de patinha de cachorro. Não preciso nem falar pra vocês por que que eu escolhi esse berloque, né? Eu escolhi ele pra homenagear o Helen. Na verdade, eu queria um com o formatinho mesmo dele. Mas não tem da raça dele. Mas tem berloque de outras raças também. Então, às vezes, se o seu cachorrinho tiver um berloque, fica super, super legal, né? Eu espero que um dia chegue lá na Sophie um berloque de bulldoguinho, né? Que ia ficar muito, muito fofo. Mas, enquanto não tem, eu peguei esse aqui de patinhas. E eu achei, assim, ó, uma gracinha. Muito bonitinho mesmo pra representar o Helen. E o último berloque, gente, que eu escolhi é o mais lindo de todos. Que é uma bolsinha. Gente, ele é muito fofo, assim. Não tem um porquê eu tenha pegado ele, né? Eu adoro bolsas. Mas, enfim, ele é muito, muito bem feito. Ele tem um chaveirinho. O chaveirinho dele balança. Ele é assim, ó, é o mais lindo mesmo. Eu amei muito, assim. Quando eu vi no site, eu já tinha gostado. Mas, quando chegou, eu vi que ele realmente é muito lindo. Vocês estão vendo aí no vídeo também. Que ele é maravilhoso, assim. Então, essa bolsinha, eu super recomendo também. Se você for comprar uma pulseira, pegar ela. Porque é lindo demais. Então, é isso, gente. Essa foi a minha pulseira. Essas foram as minhas escolhas lá na Sofio, né? Eu tô muito feliz, assim, com todas elas. Achei um berloque mais lindo do que o outro. Lembrando também que lá na Sofio, toda quarta-feira tem novidade. Então, chegam berloques novos lá toda semana. Que é pra gente enlouquecer mesmo, né? E o site da Sofio também está em português, tá? Eles, embora seja dos Estados Unidos e venha da China, o site tá em português. E também tem preços em reais. Então, fica muito mais fácil aí de você calcular, tá? Mas, gente, é muito fácil. É muito simples, assim. O site é muito fácil de mexer. E tem muita, muita coisa legal. Vale a pena vocês passarem lá pra conhecer, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo pra mim o que você achou das minhas escolhas e dos meus berloques. Aproveita lá o cupom de desconto e compra a sua pulseira também, porque é muito amor, gente. Vocês vão ver quando chegar na casa de vocês como é lindo. E um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.